Opa! Tamo de volta por aqui, esse é o seu canal DJ, o som que você vê e o set do meu amigo DJ Christian Pinheiro. Fala aí, Christian. E aí, meu querido, tudo bem? Show de bola, boa noite aí pra galera. Boa noite, boa noite. É, correria, né? Setzinho hoje, daquele jeito. Já sabe, né? É, não adianta falar o que tocou. Tocou, tocou front, encerrar legal aí. Encerrou aí com o Front 2 for 2 aí, Red Hunter sensacional. Rolou um Play Again aí, Off The Ordinary. Rolou umas coisinhas bem legais. Rolou, rolou. Rolou umas coisinhas dos anos 90 ali, final de 89, uns hip house. Isso, umas coisinhas bem legais aí. Bom, dando um toque pra toda a galera que tá conectado aqui no seu canal DJ aí, o Danger Groove. Cadê? Não, peraí, vamos lá. O Adriano, o DJ Ed, Simone Nobre lá de Manaus. Luiz da Paraíba, também conectado a Yasmin. Roberta, Sandra, Raquel, Jonas, Rick e Fernanda. É, Barba? Barba. Maurício S, grande Maurição, tá aí também. E David Groover. É, Hevel Sunday, o Rick Oliver. Grande Rick Oliver aí. O DJ Benhur também, grande Benhur. A gente teve junto aí no sábado passado, na festa lá na Playboy. Eu, Benhur, o Júlio C e o Joel, o garoto dos olhos verdes aí que roubou a cena. Ah, meu amigo, foi sensacional. O Betão, o Arnaldo, o Alex, o Cuié, o Michel, o Cláudio, o Marcelo Mendes, Eduardo do Salão Esperança aí. Toda a galera conectada. Forte abraço pra todo mundo. Continue aí. Nosso convidado já tá aqui nos estúdios. Grand Master Ney, daqui a pouquinho aí. Tocando só as clássicas pra você curtir, beleza? Dando um toque aí que no próximo dia 10, a gente faz uma super festa lá no Mava Bar. A festa do canal DJ aqui do Sexta Flash. Os DJs aqui do Sexta Flash, o Christian Pinheiro, o Ido Mix e o Fábio San. Mais os convidados aí do Mava Bar fazendo essa super festa lá na rua Airi, número 16. Ali entre o Tatuapé e o Metrocarrão, na Rádio Auleste, beleza? Maiores informações aí, é só entrar em contato aqui no chat da rádio aí. E obter as informações com o Delzinho, belezinha? Christian, mais algum toque aí pra galera? Não? Finalizando aí daqui a pouquinho, então tem DJ Grand Master Ney. Continue na sintonia aí, na sintonia não, conectado. Ajuste médios, graves e agudos porque vai tremer, meu amigo, beleza? A gente continua por aqui até meia-noite trazendo muita coisa legal. Esse é o seu canal DJ, o som que você vê.